Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não se mara. Eita, energia boa, hein? A banda do Boca Nervosa, o Marcego, o Subléquio e o Paulo Batera com essa energia toda gostosa aqui. Gente, hoje eu tô aqui com Belém, com Manaus. Esse fofo aqui é de Manaus, né? Sim, sim. Você nasceu em Manaus? Manaus, nasci lá da capital. Muito bom lá, provavelmente. Eu gostava de lá quando eu tinha a Zona Franca. Adorava ir lá com o Parrego. Lembra, Boca? Aliás, eu conheço muito Manaus, eu tô logo pra lá. Pedrinho Calado, que vocês viram agora, que é um instrumentista, meu Deus do céu. Como você é bom, não? Bacana, bacana. Como você é bom. Obrigada pela presença, viu? O Boca, que vocês viram na Jabuticabeira, um dos maiores sambistas do Brasil, político e crítico, viu? Ele é assim. E hoje, o André Pontes com a gente, que uma vez por mês ele visita. Hoje o tema, então, ele diz que não é fofoca. Ele diz que é... A gente compartilha a informação da vida alheia, né? Compartilha. Informações da vida alheia. Vamos já começar a compartilhar alguma coisa? Vamos lá. É verdade que o Fábio Porchat não pode ficar fazendo piada que ele vai embora da Record? Para onde ele vai, hein? Então, ele foi contratado pela GNT, né? Que é um canal do grupo Globo, mas a Globo quer levá-lo para a pré-emissora, né? Para fazer algum programa, participar dos programas de humor. E ele gravou, em novembro, os últimos programas na Record. Ele foi proibido de fazer piada sobre o fim do programa dele na Record. Então, a Record falou que não era para ele fazer piada. De jeito nenhum. E ele vai mesmo? Vai mesmo. Já assinou, já está tudo acertado. E por que ele quis sair? Onde ele vai? Então, é que, na verdade, assim, na Record, a Record podava muito ele, né? Então, não deixava ele fazer piada sobre vários assuntos, porque é um canal ligado à igreja. Então, não podia fazer piada. Ele era censurado, de certa forma. E um humorista, artista, não gosta disso, né? Quer falar de tudo. Mas é... É verdade... Eu estava conversando até com o Boca sobre isso. É verdade que aquele lance da Record, aquele lance político, que ele era contra o Bolsonaro, e aí a Record... É verdade isso? É, sim. Ele tem uma opinião, a Record tem outra, né? Questões de partidos políticos. E tinha essa divergência também. Então, isso aí pesou na saída dele, né? Acho que acaba gerando um pouquinho de tudo, né? Questões políticas, questão de não poder ter liberdade. O programa não tinha muita verba para trazer convidados de fora. Então, ele tinha que se virar com convidados mais de São Paulo. Então, tudo isso pesa um pouco, né? E na Globo, ele tem mais estrutura, de certa forma. Ele vai para a Globo? Vai para a Globo, exatamente. Ah, então é por isso que ele fez isso. É, então... Se ele não tivesse onde ir, não ia fazer ir? É, a Globo aceitou, convidou, ele foi numa boa, né? É. E outro que também, que está com um pezinho lá na Globo, é o Marcos Mion, né? Que está apresentando a fazenda. É, está praticamente tudo certo, é? Então, na verdade, ainda não, porque o contrato dele vence só no final de novembro. Mas já tem umas conversinhas aí nos bastidores, que a Globo está interessada nele, né? Ele é muito bom na fazenda, né? Ele conseguiu fazer a fazenda emplacar de novo, porque estava afundada, naufragada. Agora a audiência lá em cima, todo mundo assiste. Enfim, parece que ele já nasceu apresentando a fazenda, né? Sim. Ele está bem, ele é simpático, ele é inteligente. Eu gosto do Mion, sabe? Ele interage. Eu acho que é um cara que tem muito caráter. Tem, ele é muito gente boa, né? Eu acompanho só o fato dele ter casado, que é entrando com aquele cachorro na igreja. Eu já me apaixonei, lembra? Ele já entrou com o cachorro, eu achei maravilhoso. Achei lindo de viver. Falando em Record, Sabrina Sato vai acontecer o quê? Então, a Sabrina já gravou todos os programas dela. Todos até quando? Vai ficar no ar até março do ano que vem. Nossa, ela gravou até março. Até março, tem programa gravado, muita matéria externa. E aí, depois que ela voltar da licença maternidade, que vai nascer a filha dela, e aí a Record vai comprar um formato para ela. Tudo indica que vai ser um formato de namoro. Ela vai fazer um programa de namoro. Um formato que fica uma temporada no ar. Se der certo, continua. Se não der certo, não continua. A Record gosta de formato, né? Gosta de formato. Praticamente acabou com os programas, né? Ele ficou com um programa lá, foi só o Geraldo Luiz e o Rodrigo Faro. O resto é tudo formato. Xuxa tem formato, Fazenda, Bubu. Todo mundo tem formato. E o Rodrigo, está perdendo de uma audiência ou não? Então, ele costuma estar perdendo para a Eliana, viu? Praticamente quase todo domingo, Eliana já vice-líder de audiência consolidada. É engraçado que você liga no Instagram, você coloca no Instagram, vem um e fala, ô, tô vice-líder. Aí liga no outro, a mesma coisa, tô vice-líder. Não sabe quem tá vice-líder. É que às vezes acaba ganhando por cinco minutinhos, né? Eles comemoram, né? Mas assim, tem que fazer a média geral, né? Cinco minutinhos é uma coisa. Agora, o programa tem quatro horas de duração. Quem ficou mais tempo é o vice-líder, né? Às vezes, eles comemoram cinco minutos. Aí não vale, né? Mas esse fofo aqui, o Léo Júnior, a gente tava conversando e você tava perguntando da Larissa Manoela. Você é fã dela, né? Da Larissa Manoela. Sim. Ele quer saber se é verdade que a Larissa Manoela vai pra Globo. Não, a Larissa Manoela não tem planos, por enquanto, de ir pra Globo, não. Vai continuar firme e forte lá no SBT, só que ela assinou o contrato com o Netflix. Ela vai fazer paralelo ao SBT, é séries do Netflix, né? Conciliar com o SBT. Mas a Globo tem interesse nela, mas por enquanto ela diz que não vai sair, tá muito bem no SBT, vai ficar lá. O contrato dela vai até 2020, então ela não tem planos de ir pra Globo por enquanto, não, viu? É, escuta, e vamos falar um pouquinho da Adriane Galisteu, né, Pedrinho? A gente tava conversando que a Adriane, ela tava com um papel grande na novela, aí de repente acabou o papel, baixou o personagem e nós estamos curiosos aqui. Ela virou praticamente uma figurante de Lúcia na novela, aparece lá sentada. O que que aconteceu? Então, circula aí nos bastidores que ela teve uma briga com a filha da agora Pires, a Cléo Pires, que não quer ser chamada mais de Cléo Pires, né? Só Cléo agora. Teve uma briga com ela, aí a Cléo, como é mais antiga na emissora, disse que pediu a cabeça dela lá. Não diga! É, cada uma não... Pediu a cabeça dela lá. E aí a solução foi colocá-la meio que como figurante, uma falinha, outra lá. E na novela, a personagem dela era cúmplice da Cléo pra fazer maldade, a vilã, tudo, né? Ah, elas trabalhavam juntas, né? Juntas, uma era cúmplice da outra em fazer maldade às vilanias delas lá. E aí ela virou praticamente uma figurante, só que a assessora das duas negam, falam que as duas são amigas, uma frequenta a casa da outra, aquela história de sempre, né? Mas a história que rola aí nos bastidores foi essa, viu? Que as duas tiveram uma briga e a Cléo pediu a cabeça dela pra não tirá-la da novela. Acabou diminuindo o papel dela, virou uma figurante, praticamente. Nossa, eu estranhei um pouquinho quando eu soube disso. Estranhei, estranhei bastante. E aquele lance do Valsir Carrasco? Diz que ele tá causando mal-estar lá dentro? É, pois é. O Valsir é poderoso na Globo, né? Toda novela que ele faz... E quando a gente conheceu, tava começando, lembra, Boca? Ia no Perdidos, no começo, né? Agora tá poderoso. Poderoso. Toda novela que ele faz dá quase 50 pontos de audiência, essa última aí das nove, né? Dava picos de 50 pontos. Porque ele sabe escrever novela e prender o público, na verdade, né? E aí, assim, ele vai fazer a próxima novela das nove, vai chamar Dias Felizes, que estreia o ano que vem. E assim, e aí a Globo deu prioridade pra ele escolher o elenco. Aquele ator que ele quiser, ele pode escolher. Nossa, que chique, hein? Porque antes era assim, né? A Globo mudou, hein? Se um autor de novela das seis... Eu não escolhi, então. Queria um ator, ele podia escolher. Agora não. Primeiro é o Valsir, depois são os outros autores. Não diga! É, e diz que ele escreve uma novela já pensando na outra. Tá escrevendo essa agora? Agora essa última novela diz que não tá com essa bola da audiência, né? Essa que estreou, né? Porque é uma novela muito estranha, né? Assim, parece um filme de terror. O André, na sua opinião, você acha que com esse movimento de ele sim, ele não, esses malas que assumiram algumas coisas aí, você acha que caiu a audiência da Globo? Porque todo mundo é globolista, globolista, todo mundo fala isso. Você acha que isso... Ah, sim, né? O pessoal tá rejeitando vários programas aí, principalmente o programa da Fernanda Lima, né? É que é isso que eu ia perguntar agora. Como é que foi isso aí? Tá rejeitando o programa dela, porque ela é uma ativista, do feminismo, enfim, toda aquela polêmica que ela defendeu as mulheres. Não, tudo bem, mas é tudo bem que ela é uma ativista, eu até respeito tudo agora. Mas ela mora fora do Brasil, escola de luxo para os filhos, mas assim é fácil, né? E quer tomar partido político. Não é verdade? Eu quero ver trabalhar e dar ordenado para o partido. É. E aí o pessoal rejeitou, né? O programa dela, acho que é a última temporada, não vai ter mais, foi um fiasco, chega a ficar em terceiro lugar, perde para a Record, para o SBT, para todo mundo, a rejeição é muito grande. Nossa, o bicho tá pegando, então. É, tá pegando lá, viu, com a Fernanda Lima. Enquanto isso, quem se sai bem é a Record SBT, né? Record SBT, que vai subindo. Que vai subindo, né? O povo gosta, então vai ficando em primeiro, segundo lugar e a Globo baixando. Entendi. Isso é isso, viu? Ó, vamos para um break rapidinho e a gente já volta, tá bom? Vamos lá, não sai daí, pelo amor de Deus. Tem um calado com a gente, diretamente do Pará, que tá aqui com a gente no nosso programa. A gente vai continuar. E ele tá querendo fazer uma fofoca, que já já ele vai falar, porque o Léo Júnior também tá curioso, né? Pode falar com o André, pode perguntar. É, André, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que o SBT está interessado no BAT? Menino de Ouro, né? Isso, é verdade. O SBT confirmou, tá? Que tem interesse em levar o BAT para o SBT, porque o contrato dele vem esse março do ano que vem, né? E assim, só que aí eles falaram que não tem nenhuma negociação ainda, só tem interesse. Ele tá aí muito bem no Cidade Alerta, né? Conseguiu deixar o Cidade Alerta com a cara dele. Esses dias aí o Cidade Alerta deu 20 pontos, ficou na frente da Globo, né? Então, o que que tá querendo? Despertou o interesse do SBT, mas a Record, com certeza, vai fazer uma conta proposta, né? Vai, né? É. Aí depois você vem e conta? Conto, claro. A gente quer saber tudo. Eu conto tudo. O Pedrinho, o que você quer saber tudo? Fala. Ontem, a gente tava na outra emissora e vimos essa moça, e ela falou que ela tem uma história de uma oração, que fez ela ficar famosa, né? Que ela ficou famosa, né? É a Cátia Fonseca. A Cátia Fonseca. Aliás, quero mandar um beijo pra ela, porque ela assiste a gente aqui, viu? É o seguinte, a Cátia Fonseca, ela deu uma entrevista pro canal do YouTube da Mama Busqueta. Aí ela falou que ela fez uma oração, que foi essa oração a responsável em torná-la famosa. Nossa! Como que é essa oração? É, a gente quer saber, né? Então, vamos todo mundo em casa, todo mundo aqui fazer, viu? É o seguinte, ela agradece por tudo que ela tem, obrigado, meu Deus, por essa casa, por essa vida, pela saúde. Gratidão, né? É, e depois ela agradece aquilo que ela gostaria de ter, só que como se tivesse conquistado já. Por exemplo, ela falou que ela estava na Rede Mulher e ela queria ir pra outra emissora maior. Aí ela agradeceu como se ela já estivesse na Gazeta, obrigado por esse emprego na Gazeta, obrigado pelo salário de 5 mil reais. E aí ela fez essa oração, alguns dias depois o telefone tocou, ela foi pra Gazeta, ganhando 5 mil reais, o que ela agradecia. Ela é esperta, ela não ia pedir mais, né? É, o que ela falou se concretizou de fato. Eu não sei se existe alguma explicação espiritual pra isso, psicológica. Então, o grande segredo, galera do Benquim, entendia isso, é que você tem que ter gratidão sempre, a todo momento da sua vida, agradecer o que você já tem e agradecer o que você vai ter ainda. É, como se tivesse conquistado já. E ela falou que não pode pedir um sonho, porque o sonho é uma coisa muito distante, tem que ser algo possível. Por exemplo, ah, meu sonho, obrigado por ser cantor, mas eu não canto, então isso não vai se realizar. Não adianta agradecer. Então tem que ser uma coisa que é possível. Mas vai que de repente surge um léu assim. É, pois é, né? André, vamos falar um pouquinho do casamento da Nicole Baus? Isso. O que quer dizer 180 padrinhos? Então, ela vai casar agora no dia 4 de dezembro, 57 padrinhos. Nossa! E muita gente famosa, Thiago Rocha... Mas 57 o quê? Casais? Porque aí é o dobro, então, dá cento e pouco. É, na verdade são casais. Nossa! E você acredita que tem a lista de presentes no site e tem um tapete de 10 mil reais que ela quer como presente? Nossa! É, o mais barato é uma garrafa de vinho de 600 reais. E os presentes estão todos lá, ninguém comprou nada ainda, só a garrafa de vinho de 600 reais que saiu. Nossa! Eu que não queria ir nesse casamento, né? Nossa, ainda bem que ela não mandou convite pra nós. Ainda bem que não mandou convite, eu não queria nada. É, brincadeira mesmo, 10 mil a gente faz uma festa inteira. E ela vai passar a lua de mel nas Ilhas Maldivas, tá pedindo também 35 mil reais, incluindo passagem, hospedagem, tudo. E quem é o marido? O marido é o Marcelo Bimbi, ele é modelo, os dois se conheceram na Fazenda, né? Eles participaram da Fazenda, se conheceram lá e o relacionamento de reality show. Então, junto até hoje, vão se casar. Foi na Fazenda? Na Fazenda, exatamente. E falando em Fazenda, você acha que quem ganha essa Fazenda? Então, acredito que seja o Rafael Willian, né? Se não for ele, vai ser o Evandro Santo, o Christian Piorca, os dois ali que estão lado a lado, né? É. Eles que eram do grupo da Nádia, torciam pra Nádia. Você acha que foi legal ela sair, que foi justo? Eu vi na internet, né? É, muita gente criticou, porque teve outros empurrões de outros participantes, até em outras edições, e não teve expulsão, entendeu? Aí ela deu um chute no Kaique e foi expulso. Então, muita gente questionou, por que com fulano não foi expulso e com ela foi expulso? E a Record teve muito prejuízo com a saída dela, viu? Por quê? Porque aquele portal da Record, o Play Plus, perdeu milhares de assinantes, perdeu muito dinheiro com a saída dela. O público gostava dela, né? Ela tinha aqueles fãs fanáticos mesmo, que assistia todo dia por causa dela. Ela era a preferida ali do programa. E a Record, assim, quando o participante é expulso, ele perde o contrato, né? Perde o cachê e perde o contrato de vez. No caso dela, eles abriram a exceção. Ela continua contratada da Record até janeiro de 2019 e continua recebendo. Por que a Record fez isso? Porque quando ela vai nos programas, ela deixa o programa em primeiro lugar de audiência ou em segundo, a audiência lá em cima. Eles falaram, se a gente não romper o contrato com ela, o que vai acontecer? Ela vai dar entrevista em outros emissores. Então, vamos manter o contrato, abrir a exceção aí com a Nádia. Escuta, e a Vida Vlati, quando saiu? Foi justo? Eu estranhei também, achei tão... Ela ficou pouco tempo, né? Foi a primeira eliminada. Ela era boa pra ficar. Ela ia causar, tem personalidade forte. Ela ia causar, ela é maravilhosa. Um beijo pra vida, adoro você. E você viu as paródias que ela tá fazendo, né? Ela faz nas redes sociais dela, dos eliminados, criticando. Ela é muito boa pra fazer paródia, viu? Então, ela tá fazendo muito sucesso essas paródias aí na internet da vida. Foi uma pena que ela saiu no começo, né? Que pena, porque poderia ter ficado... Ia colocar fogo lá dentro. Ela ia causar com o Rafael lá. Ia colocar fogo lá dentro. Ia causar legal. O filho do Zólic chora muito também, né? É, ele chora muito. Tudo ele chora, né? Ele foi apelidado aí nas redes sociais de João Bobão, né? João Zólico é o nome dele, né? Porque ele é muito chorão, é muito bonzinho, né? Então, o pessoal maldoso colocou o peito de João Bobão, né? Deixa eu aproveitar no momento o beijo aqui, mandar um beijo pro Alonso lá do sul de Minas, pro Bona, pra Sula Miranda, minha amiga fofa, pro Amaury abençoado, Amaury que tem luz, que tem borrachê, né? Ó, um beijão pra Vida Vlate, um beijão também. Pra Kátia Fonseca, né? Pra Kátia Fonseca, que assiste a gente. Beijo, Kátia. Pra minha cidade, Auri Flama, que assiste lá o programa, é primeiro lugar de audiência, viu? Lá na minha cidade do interior. Fala de novo, não entendi bem. É, em Auri Flama, todo mundo assiste, minha cidade, lá o programa é primeiro lugar de audiência. Olha, eu tô quieto, a galera que tá falando. Olha, primeiro lugar, vamos chegar lá. Vamos lá, né? Deixa eu, enquanto vocês ficam aqui me esperando só um pouquinho, eu vou lá buscar a sobremesa de vocês, que aqui é assim, entendeu? Então, nós acabamos de mostrar aqui com a chefe Lilia Guiá, qual é o almoço de vocês hoje, e agora ela já tá servindo, né? Isso aí. Vamos ver se vocês vão gostar, tem um arroz diferente também. Eu quero agradecer a todos vocês, Boca, muito obrigada pela sua presença, adorei rever você depois de tantos anos, meu amigão, amigão de, ó, 40? É, mais ou menos, é, até mais, a gente tem que falar 40 pra arredondar, né? Pedrinho Calado, muito obrigada a você pela sua presença, aos seus músicos, o Juliano Foiqueiro, ao Rafa Maranhão, os músicos dele, que é o Marcelo Lima, o Paulo da Batera e o Urso Black, é isso? Acertei? Esse Léo incrível, esse garoto maravilhoso, que tá com a bola toda, que você tenha muito sucesso, viu? Que você cresça, que você volte mais vezes. André Gomes, o nosso informante, ele não é fofoqueiro, ele diz, ele forma... A vida alheia. É um comentarista da vida alheia. A vida alheia. Galera do bem, a gente vai encerrando, então, o nosso programa. Olha, não falei nada, hein? Eles que fizeram, hein, gente? No começo eu pagava o cachezinho pra lá, agora não, eles acostumaram. Mas sábado a gente tá aqui, né, Liliane? É isso aí. Sábado, às 12 horas, aqui na Rede Brasil. Boa tarde, galera do bem, boa tarde, Brasil! Boa tarde, galera do bem, boa tarde.